Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confraria Cognitiva, comigo, professor José Alessandro Neve. Este é um canal de divulgação científica sobre diversos campos do saber. Aqui procuramos ampliar o debate com análise crítica, reflexiva, de modo a promover um ambiente agradável para o desenvolvimento cognitivo, social e acadêmico dos nossos espectadores e inscritos aqui do canal. Nosso compromisso é submeter todas as correntes de pensamento ao nível mais profundo da criticidade, de forma didática, pedagógica e metodológica, com interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, sempre com fundamentos teóricos e critérios científicos. Justificaremos então as nossas premissas, teses, proposições e muito mais. Teologia, direito, religião, filosofia, política, sociedade e mitologia integram um conjunto de ciências e disciplinas arguidas para a minha análise. Então, se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, inclusive esta chamada com os seus amigos. Mande no grupo de WhatsApp, marque as pessoas, venha para cá, porque aqui é proibido não pensar.